A Prefeitura de Floripa faz nessa quarta, fez nessa quarta um balanço das demolições, das obras irregulares. Bastante coisa em Carina aconteceu até aqui, quase 100, acho que podemos falar, demolições só neste período do ano. Ainda falta mais uns cinco meses pela frente. Exatamente, Polito. E daqui a pouquinho a Prefeitura de Florianópolis vai fazer uma coletiva de imprensa para falar um pouquinho mais sobre essas demolições, sobre essas ações que vêm acontecendo aqui na capital. Mas a gente convidou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Botelho, para adiantar para a gente o assunto aqui ao vivo, no Balanço Geral, porque realmente chama atenção a quantidade de demolições que já aconteceram desde o início do ano. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Desde quando a gente assumiu a pasta, mas isso também já vem desde o ano passado, já foram feitas praticamente 191 demolições. E agora, recentemente, a gente fez um mutirão de demolitório. Não nos deixa felizes, mas infelizmente a gente precisa dar esse choque de ordem na cidade. Onde a gente fez a demolição de 12 obras, praticamente 90 unidades que estavam sendo construídas de forma irregular na nossa cidade. E o que acontece com essas pessoas? É possível identificar quem são essas pessoas que estão construindo de forma irregular aqui na cidade? Na realidade, todas essas demolições são para que as pessoas entendam que tem regra na cidade. As pessoas precisam entender que muitas pessoas passam aqui, entram com seus projetos, com suas documentações e todos precisam fazer isso. Essas pessoas que a gente faz a demolição, antes de chegar ao processo, a gente faz autuação por uma, duas, três vezes, embarga a obra. Mas muitas vezes as pessoas não fazem nem defesa, achando que vai ser tranquilo, a prefeitura não vai demolir. E agora, nós não temos outra alternativa, até porque o Ministério Público nos cobra muita ação referente a esse aspecto. E desde que haja uma pactuação com relação à legislação, com relação àquilo que é possível, nós estamos aqui para atender e ajudar toda a população. A SMDU está aberta para fazer com que as pessoas sejam informadas de como fazer essas regularizações. Mas se não tiver irregular, nós não temos mais a alternativa. Nós estamos num processo e vamos intensificar. Por isso que eu peço muito à população que, além das denúncias, nos ajudem a identificar essas invasões que estão acontecendo, porque nós precisamos dar um basta. Tem uma região que mais preocupa vocês, a gente tem visto muitas demolições acontecendo no norte da ilha. O foco tem acontecido mais intenso lá naquela região, porque é a região que está preocupando a prefeitura de Florianópolis? Sim, norte da ilha, o maciço do Morro da Cruz. Nós temos alguma coisa no sul da ilha também que estamos vendo. E o continente ainda é um lugar que não está nos preocupando de forma muito agravante. Mas, na realidade, as pessoas precisam entender que, eu já falei, nos dói demolir, porque ali tem um esforço. Mas também nós não podemos pactuar, não é nem com o erro, é com o desleixo de não querer fazer a coisa legal. Você comentou sobre a prefeitura estar de portas abertas para que as pessoas regularizem sua obra, estejam de acordo com a lei. Inclusive, daqui a pouquinho, nessa coletiva, vai ser anunciada a nova estrutura do Escritório de Aprovação de Projetos. Explica para a gente o que é o EAP. Na realidade, o EAP já existe, praticamente há dois anos. E nós, agora, na nossa gestão, a gente está colocando IPUF, Florian, Mobilidade, SMDUs, analistas, Vigilância Sanitária. Todos os órgãos envolvidos na liberação de projetos impactantes para a cidade sentados num único espaço. A ideia é fazer com que ali o projeto entre, se discuta, se tire a dúvida com o arquiteto ou com o construtor e já se resolva. Para que ele não tenha que voltar para um fim da fila e levar dois, três, quatro anos, muitas vezes, para a aprovação dos seus projetos. Então, a ideia aqui é a gente fazer uma análise mais rápida, uma análise com todo o embasamento legal, toda a nossa legislação sendo respeitada, mas, ao mesmo tempo, com uma intenção de acelerar o processo e fazer com que a nossa cidade volte a caminhar de maneira mais intensa com relação às construções que geram emprego, renda, etc. O senhor comentou sobre a população também ajudar nessa fiscalização, né? Como que a população faz isso? Como que a população também pode ser fiscal ajudando a Prefeitura no combate a essas obras irregulares? Pela ouvidoria da Prefeitura, pela ouvidoria da SMDU, pelas nossas redes sociais, existem várias formas. O que a gente precisa entender é que a Prefeitura, ela está aqui, todos os dias nós estamos aqui com uma equipe de técnicos e analistas, soltamos agora um mutirão de viabilidades, soltamos para o mercado, para a cidade, 300 viabilidades e agora vamos zerar uma fila de espera histórica de quase 1.700 viabilidades. Só que essas pessoas, a população precisa entender e nos ajudar a controlar principalmente aquelas construções irregulares, denunciando nesses canais que eu falei há pouco, porque isso vai fazer com que as pessoas comecem a temer, ó, não dá para fazer errado mais em Florianópolis, nós precisamos fazer certo. Vem aqui, regulariza, começa certo e nós vamos ajudar. Construir não é pecado, muito pelo contrário, só que nós temos que fazer da maneira certa. Ficar atento também na hora de comprar o imóvel, porque muitos desses imóveis que foram demolidos agora recentemente estavam prontos, praticamente prontos para ser habitados. Pois é, e a gente pensa muito nisso, né? Muitas pessoas vão comprar um imóvel que não tem o Habitse, não tem o Alvará de Construção. Consulte, peça isso, veja se a obra está regular, porque se não tiver, infelizmente, nós não temos o que fazer. Nós estamos aqui entre uma realidade de uma pessoa que compra e uma realidade de uma pessoa que vende, que não quer fazer a sua regularização. E nós estamos nesse meio e nós vamos ter que tomar uma ação. de maneira irregular, não vai ficar mais a cidade nessas construções desenfreadas que estavam acontecendo. Perfeito, secretário. Obrigada pelas informações, por nos atender aqui ao vivo, adiantando aí o assunto da coletiva que acontece daqui a pouquinho sobre essas ações que a Prefeitura vem realizando com relação ao combate às construções irregulares. Volto contigo, Polito, aí no Estúdio do Balanço Geral. Obrigado, Carina Copp, com informações ao vivo importantíssimas por aqui, né? Tolerância a zero na capital. Obrigado.